Música 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 Bora abrir o dedo Para o homem da raposa Vamos Música 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 Eita assim Música Música Não, meu irmão, não desce, gravando tudo. Vai gravando até Benedito. Vai sair na internet. E aí, você morra? Eita, calor, vamos ver. Beba água, viu? Beba água que a titana tá seca. Beba água. A ciência que eu tomei água ainda não. Não, rapaz, eu bebi uma água já nasceu muito de morrer. Depois do é bem-vindo. Nossa, laranja. Já não tem a rocha. Bora. Arraste-se. Doe. A CIDADE NO BRASIL 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 Mas quem quiser meu amor Seu meu amor É segredo do seu mundo que eu dou Sei quem é esse meu amor Mas quem quiser Que vai me encher o mundo que eu dou É segredo do seu mundo que eu dou Mas o gosto mesmo que eu sou de chucar comér Com a mesculhinha na sala do pé Que vai me encher o mundo que eu dou Mas o gosto mesmo que eu dou É segredo do seu mundo que eu dou É segredo do seu mundo que eu dou Sei quem é esse meu amor Mas quem quiser Que vai me encher o mundo que eu dou É segredo do seu mundo que eu dou Bora, bora Vou procurar uma hora que seja bem safadinha Tem que ser mulher pra ser a minha mulher Mas tem que ser carinhão Tem que ter que arrumar A cama do céu Vai me encher o mundo que eu dou É segredo do seu mundo que eu dou É segredo do seu mundo que eu dou É só uma tia que eu Tem que ser carinhão Tem que ser carinhão Tem que ser carinhão